E pra quem gosta de futebol, o pessoal do Osmar Dutra irá realizar um torneio solidário para arrecadar brinquedos para as crianças. E atenção, hein? Tá chegando a hora, confira! Então, em parceria com o pessoal lá do Camisa 10, dia 9 de outubro, nós vamos estar realizando o quarto torneio solidário em prol do Dia das Crianças. O objetivo do nosso torneio é estar arrecadando brinquedo, que será doado lá no dia 12, lá no bairro Osmar Dutra, e para os bairros vizinhos ali. Esse é um torneio em parceria também com a nossa amiga Maria do Levi e também nosso amigo Cidmar Gomes e o João, que é o proprietário lá do Camisa 10, que vai ceder o local para realizar esse evento. Agora nós estamos na quarta edição, a expectativa para este ano em número de times. Então, no terceiro tivemos a participação de 16 equipes, conseguimos arrecadar 200 e poucos brinquedos. E nesse agora serão 24 equipes, porque vai ser numa quarta noite, então não pode ter muita equipe para não acabar a tarde. Então, esse ano aí, se tudo ocorrer e vai dar certo, nós vamos conseguir estar arrecadando mais de 300 brinquedos para ser doado para as crianças. Bom, a entrega desses brinquedos é que interessa para a gente. Acontece no dia 12 e a partir de que horas? Então, vai ser no dia 12 lá no bairro Osmar Dutra, a partir das 9 horas da manhã. E também vai estar servindo a Guaraná, Picolé, Cachorro Quente. Quero aqui já agradecer a todos os patrocinadores. Mandar um abraço também para o nosso amigo João Tibere, que está apoiando esse evento aí, o Fredão. E é isso aí. Quem quiser fazer a inscrição, ligar em qual número, ou procurar já direto lá a direção do Camisa 10? Então, as inscrições vai ter no dia 9, né? Então, o pessoal que quiser participar, pode estar acionando aí nas redes sociais, que é Juninho TL, ou também no meu WhatsApp, que é o 67993118168.